A balada está na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu sou Gustavo Villani, contamos com os comentários do Caio Ribeiro. Está todo mundo esperando um grande jogo. É São Lourenço contra o Fortaleza. Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo. Mas eu acho que o jogo vai ser legal. São Lourenço definido, vem assim para o jogo. O time vem no 5-2-3, quero te ouvir Caio. Com esse esquema é fundamental a participação dos laterais e dos pontas Villani. Para dar uma congestionada no meio de campo, para ele não ficar despovoado. E o outro lado jogando fora de casa para, quem sabe, calar esse estádio todo, quero ver. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa. E na expectativa para que seja um grande jogo. Entrada duríssima. Carrinho imprudente. Pode até ter expulsão. Expulsão no comecinho do jogo, Caio. E fez o certo, Villani. Não tem regra dizendo que não pode expulsar no começo do jogo. E essa imprudência, obviamente, compromete totalmente a partida do time. Sobe a placa. Tem substituição. Intercepta a zaga, mata a jogada. Bola enfiada para correr. Fecha o gol e não entra. Vamos acompanhar esse ataque. A bola roda. Roda de bem-bé com qualidade. Nananina não. Perderam a bola. Acabou a jogada. Tem opção de passe. Para abrir o placar do jogo. Ufa! Já temos um gol. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação. E chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho. Batido. Eu confirmo o placar 1 a 0. Eu confirmo o placar 1 a 0. Vão descendo, ganhando o campo. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. A arbitragem teve que parar o jogo e parece que não é fita, não é cena. A lesão pode ser séria. Bola ao chão para reiniciar a partida. Bola ao chão para reiniciar a partida. E o time se manda para o ataque. Vai fazer. Para fora. Que perigo. Que chute foi esse. A vantagem podia ter subido para 2 agora. E é claro que o treinador não gostou de ver essa chance desperdiçada. Cristian Sapata. Vão rodando a bola, tentando o empate. Segura a bola, sem perigo. O cruzamento pegou nas mãos do goleiro. Use o corpo como se fosse escudo. A bola troca de lado. Que medida de bola. Defendeu o goleiro. Se estica todo. Impede o gol. Os torcedores se animaram com esse escanteio. Vilani, é uma boa chance para o gol de empate. Saiu o escanteio. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Vem por elevação. Atenção. Olha o perigo. A posse da bola muda de lado. Intercepta a bola no ataque. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Vai levando a bola. Sentindo. Não dá mais para continuar. Ele insiste. Boa chance para o gol. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem tomou. Ih, rapaz, pegou feio. É falta. Olho no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. Antecipação perfeita, o cruzamento era bom. Vencendo, sem pressa, vão girando a bola no próprio campo. Domina, toca, não está mais comigo. Bola de pé em pé. Para fazer. Bateu. Salva o goleiro. Era perigosa. Jogo parado para a substituição. Cobrou, manda na área. Atento. Arrepia a batida do pescanteio. Arrisca que dá. Subiu a bandeira. Era perigoso o lance. Estava um pouquinho à frente. Vai carregando no ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Bondus. Carrega como dá. Está difícil para ele. Está machucado. Está no campo inimigo. É agora. Bateu. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Toca, entrega a bola de presente. Dá para ver o que ele sentiu. Está complicado de conduzir a bola. Está na tela para você. Está na tela para você. Está na tela para você. Ninguém rifa. De pé em pé. Querendo a brecha para o empate. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Sobe a placa. Tem substituição. Escanteio cobrado. Escanteio cobrado. Atenção. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Bote preciso na área. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. Silvio Romero consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Dá para sair o contra-ataque. Bola enfiada para correr. Eu esperava mais. Estava de pé, mas não deu em nada. Vou progressar o ataque. Olha só. Para fazer. Leu bem. Se posicionou e cortou uma bola. Quero ver. Bote preciso da defesa. Para ficar com ela. Afasta o perigo. Que defesa. Olha a festa na arquibancada. A festa da galera. Mesmo perdendo o jogo. Está acreditando. Está bonito de ver. Está bonito de ver. A torcida está fazendo a parte dela. Os jogadores em campo têm que acreditar e lutar até o final. Dá para empatar. Afasta a zaga. Tira dali. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Fecha. Bloqueia a finalização. Parou. Parou. Atenção. Substituição. cobrou o curdinho o escanteio. Está difícil de avançar visivelmente. Machucado. Não dá mais para ele. É falta. Alguém anotou a placa. Que carrinho foi esse? Olho no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. Na insistência descendo para o ataque pode ser a última jogada. Termina o jogo com muita vaia na arquibancada, Caio. Torcedor não se esquece daquele cartão vermelho, Caio. Eles não aceitaram até agora. Principalmente diante do resultado. Torcedor acaba tendo essa sensação de injustiça. De frustração. É aquele lado da paixão mesmo do torcedor. A CIDADE NO BRASIL